Olha, eu realmente não sei, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô passando muito mal, e o pior é que eu não quero ficar falando pra ninguém aqui na casa, porque se eu falar pras pessoas que eu tô passando mal, todo mundo já vai achar coisa errada, entendeu? Que eu tô grávida, enfim, um monte de baboseira, mas eu tô muito enjoada, eu não consigo comer, eu bebo água, mas me enjoa também, meu Deus do céu, que brilho, gente, olha isso aqui, eu nunca iria, nunca andaria disso na minha vida, eu sou muito medrosa, de qualquer forma, eu vou fechar aqui, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô muito enjoada. Cara, sério, eu vou ter que voltar pra Londrina e, enfim, sei lá, fazer mais exame, isso que eu já fiz vários. E olha só, pra vocês verem que realmente eu fiz exame, e não foi só nesse braço, tá, que a gente tirou sangue, também tirei nesse braço aqui, mas ele não tá aparecendo muito, mas eu acho que dá pra ver que tá meio, enfim, acho que não dá pra ver. Mas de qualquer forma, eu fiz vários exames, da última vez que eu fui no hospital, que acho que tem uns dois dias, eu tirei 20 tubinhos de sangue, realmente pra tentar descobrir o que eu tenho, porque eu tô tendo muita dor de cabeça, eu não tô bem, eu tô enjoada, mas os exames ainda não saíram, eu tô esperando os resultados, mas enfim, eu realmente não sei, mas cara, não tá fácil, realmente tá fácil. Gente, já tá noite e eu simplesmente não consegui comer nada, 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 eu tô muito enjoada, eu tô muito ruim. Ah, pode entrar. Oi, Lô? Oi, amiga. É, eu tô mais ou menos, eu não consegui comer nada o dia inteiro, eu não tô muito bem. Ai, Jesus. Então, eu tô com enjoo, dor de cabeça, e daí eu só quero ficar deitada, porque isso também, né, acaba que dá vontade de só dormir, dá muito sono. Ai, mas eu sei que o que você tá pensando, tá, eu sei que você tá pensando, que você vai ser titia e tudo mais, só que não, Heloísa, não, não tem como, amiga, não tem como, entendeu? O pior é que eu não consigo nem dormir, porque, olha isso. Cara, esses vizinhos, eles não param um minuto, eles ficam toda hora, sinta-se som alto, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. Eu sei que você tá achando que eu tô grávida, mas eu não tô grávida, não tem como, não tem como. Você já fez o teste? Não fiz, mas não tem como, entendeu? Você já faz o contrário. É 0, 0, 0%. Tem como eu pedir um latim? Não, não tem, eu não tenho, não tem, eu acho que não, mas, bom, você sabe, né, eu tenho deal, Helo, eu tenho deal, então não tem como eu tá grávida, é 0, 0, 0%. Você não vê jornal, não? Hã? Jornal? Por quê? É, porque esses dias atrás eu vi uma mulher que ela teve 3 gêmeos e ela tem deal. Amiga, pelo amor de Deus, mas aí isso daí acontece, mas não comigo, entendeu? Por que não? Oxi. O que que é isso? Eu vejo, eu vejo, já que você tá enjoada, eu aproveito, eu vejo que tem um barulho e pego um chazinho pra você melhorar. Tá bom, amiga, beleza. Pensa aí, fica quietinha, tá bom? Até porque, né, não é bom você ficar fazendo esforço. Amiga, eu não tô grávida, entendeu? Ai, eu vou amar que titia. Que titia? Tá doida? Eu vou pegar um chazinho. Tá bom, beleza. Eu vou fazer a melhor titia do mundo. Ai, Jesus amado, ela não é doida, cara, que ideia. Mas o pior é como... Estilo? Estilo. O que que você tá fazendo aqui? Apesar de sangue! Que? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá louco? Parabéns, amiga. Meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso? O que que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso, mano? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você faz sexo? O que que é, mano? Pelo amor de Deus. Bora. O que é isso, amiga? Por isso que eu vi que a beguinha tava crescendo. Você tá doida? Ah, por isso que ela tava comendo igual um rosto. Por isso que ela tá comendo a igudinha. Por isso que é isso, amiga? Por isso que é brincadeira hoje. Você tava com muito desejo. O que é isso, amigo? Sai de perto da ver o beijão. Não, amiga. Que eu vi. Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, 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 gente. Gente, eu acho... E você é o pai! Que isso, gente? Oxe, aí. Não ficou bom isso, não. Como assim? O que tá acontecendo aqui? Não sei. Enfim, eu só sei que... Eu vazei. Eu também nem entendi. Eu vazei. Vazei o que, mano? Você ouviu? Você ouviu? Eu escutei e ela falou que tava tomando... Ia tomar um chá porque ela tava enjoada. E aí tava falando de grávida. Ela falou de um negócio de trigêmeos. Você quer tomar um chá pra... Mas, amiga, chá não come. Pode chá normal, chá normal. Chá mate. Chá pode. O quê? Ela pensou num chá e muito doido que não pode. Ai, gente, o que é isso? É chá mate, leão. Chá de... Ai, gente, tá bom. Não adianta você esconder. Eu vi tudo. Esquilo, não tem nada a ver isso. Eu já falei pra todo mundo. Enrole, aí eu vou explicar pra vocês, ok? Porque o estilo é emocionado, ele. É uma boca aberta emocionada, tá bom? Porque o João Caetano... Porque o João Caetano não tá entendendo nada. E no caso, ele seria o pai, entendeu? Então imagina, mano, se eu estivesse grávida mesmo e daí você saísse falando pra todo mundo e o pai ficasse vendo desse jeito. Ia ser legal, o filme é legal. Ah, eu não, eu não animei. Todo mundo tá feliz. É uma felicidade, gente. Não, tu... É uma criancinha. É uma criancinha. Mas, cara, você tava escutando a conversa. Você deveria ter perguntado, né? Foi assim, eu escutei. Gente, ela não tá gravidal. É engravidal, enjoada, barriguinha. A gente não tá tentando ter fio. E ter gêmeos. Eu escutei tudo. Olha, deixa eu falar. Mas, a coisa acontece, ela não foi planejada. Olha, eu preciso... É por isso que você é assim. Olha, eu preciso... Vocês, os amados... Eu já fiz o teste. Posso falar? Ah, eu não fiz o teste. Primeiro, eu não fiz o teste. Faz o teste, então. Você fez isso. Meu Deus, deixa eu falar. Segundo, eu tenho o Dio. E daí? Tem gente de janeiro. É, eu também tenho o Dio. Gente, eu tenho o Dio. Eu também tenho o Dio. Olha, tá bom que eu sei que tem gente que engravida com o Dio, que a Heloísa conhece a menina que engravidou com o Dio, que esses dias uma menina engravidou com o Dio, eu sei. Ela teve trigêmeos agora. Saiu no jornal. Bom amor, se você estiver grávida, tá tudo bem. Eu vou ser o melhor pai do Dio. Valeu! Mais um filho, mais um filho, mais um filho, mais um filho, mais um filho. Seu Caetano, você está falando sério? Não, eu estou falando sério. Porque toda vez que a gente fala sobre ter filho, você fala que ainda não é momento, que não sei o quê. Eu acho que o filho ficou mais feliz do que o João. É, então. Mas se acontecer, ué, está preparado. Está vendo? Está preparado. Como as coisas se encaixam. No começo, parecia que agora, como eu sei que não é. Eu vou assistir o Corinthians jogar, que está nos pênaltis, tá? É, amor, o que não é ou não, a gente não sabe, né? Porque eu ainda não fiz o teste, mas está tudo certo. O importante é que agora todo mundo está sabendo e é isso. Mas está gata mesmo? Não estou, amigo. Eu tenho o Dio. A gente não sabe. Mas eu estou estranho. É, se tiver coitada da criança. Eu achava melhor você fazer o teste de santo. Quer dizer, nada. Coitada da criança, por quê? Porque tem esses amigos doidos. Olha, não é por causa da mãe e do pai, é por causa dos amigos, lógico. É, ué. E você é o quê? Porque a mãe é incrível. Você é amigo também. E o pai também é incrível. Amiga, você tem que ir no hospital fazer o teste de HPA e V para ver se está grávida. HGC, HGC. BHCG. É, BHCG. Eu acho. É, gente, é isso. Eu só estou me sentindo mal. Vocês viram, né? Quem me acompanha no Insta sabe que eu tenho feito... Muitos exames e tudo mais. Porque realmente eu estou mal. É verdade. Mas enfim. Eu estou... Eu estou de olho para ver o que pode ser. Espero que não seja nada. Sou mal estar mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever. Deixar muito like. Ativar o sininho para vocês não perder nenhuma notificação. E claro, me seguirem lá no Instagram. Arroba Beatriz. É isso. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.